Siddhartha, finalizei os arranjos para o seu casamento. E a Shodara será uma boa rainha para o nosso clã Sáquia. Não tenho mais nada com o que me preocupar. Certo? A Shodara será uma boa rainha para o seu casamento. Você é a Shodara? Agora, Siddhartha, venha comigo. Amigo? 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 Vocês são as filhas de Mara. Mesmo em vocês deve haver a luz dos anjos. No entanto, esqueceram-se disso. São dominadas pelos desejos e praticam o mal. E é por isso que sofrem no inferno. Se querem ser belas como anjos... Sejam belas no coração. Sejam belas no coração. Eu sou o Deus adorado por incontáveis gerações. Eu sou o Brahma. Parabéns pela habilidade a pouco demonstrada. Mas, jovem Siddhartha, você está esquecendo de uma coisa muito importante nesta sua busca de iluminação. Você desrespeitou o princípio básico do homem. Abandonou seus pais. Não é verdade? Não. Absolutamente não. Quem governará o país se você abandonar o lar e se tornar uma seta espiritual? Nesses tempos de guerra, o clã Sáquia está em risco permanente. E você sabe disso. Você é forte, inteligente. É respeitado e amado pelo povo. Siddhartha, só você pode proteger este país. Você é minha única esperança. É a esperança do clã. O que faremos sem você? Seu coração deve estar doendo. Essa é a natureza humana. É verdade. Não só abandonou o pai. A sua mãe, que te amou tanto, também chorou. Ah, você está aí. Praja Patti. Sua majestade. Em que está pensando? Sobre Siddhartha. Eu estou aqui pensando. Será que eu fui uma boa mãe pra ele? Você o amou como se fosse seu próprio filho quando a verdadeira mãe morreu. Você não é culpada por ele deixar o lar e seguir a carreira espiritual. Mas tenho mais pena ainda da sua esposa e filho. A coisa mais importante para um ser humano não é casar-se e consolidar a felicidade da família? Espere, Siddhartha. Meu pai está tão velho. Será que devo voltar ao Palácio Cápila e suceder, meu pai? É exatamente isso. Volte logo ao Palácio e deixe todo mundo feliz. Você tem se empenhado muito, Siddhartha, mas já basta. Agora volte para casa e cuide da felicidade da família e do clã, mantendo o coração sempre em contato com o Brahma, que sou eu. A partir de agora, aproveite bastante os prazeres da vida. Afinal, não é esse o sentido da vida terrena? Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz será no outro mundo. Quanto maior os prazeres desta vida... De fato, não encontrei um meio de iluminação nas disciplinas ascéticas. Por outro lado, a vida glamourosa no Palácio era também vazia. Deve haver um caminho do meio na busca da verdade. Um caminho do meio entre os prazeres da vida e as dores dos exercícios ascéticos, abandonando os extremos. Quanto maior os prazeres desta vida, mais feliz serei no outro mundo? Será que este sentimento não seria a manifestação do apego mundano ainda oculto no meu coração? Você é o demônio. Siddhartha, que absurdo. Eu só estou preocupado com você. Cale-se. Mara, o demônio. Descobri a sua identidade. Siddhartha. Pelo jeito, o seu aprimoramento espiritual avançou bem. Então, você descobriu quem sou eu. Você deveria ter voltado enquanto era tempo. Agora, coitado de você. Tchau, tchau. Oh, guerreiros invencíveis no céu e na terra, a mais poderosa tropa de todos os tempos, este homem nos humilhou e está invadindo a nossa morada. Vamos, lutem e se inflamem de ira. Lancem a chama de morte. Mesmo que o povo deste mundo ou a tropa dos deuses não consigam vencê-los, eu vou derrotá-los com o poder da sabedoria. Tchau, tchau. 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 essa iluminação ao povo.